E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, infelizmente o BO4 tá sendo decepção atrás de decepção. Quem acompanha a comunidade sabe muito bem disso. Tava todo mundo desesperado por causa desse update. Os caras tinham três meses que não dava um update no jogo. E agora eles fizeram um update no jogo. E, assim, é bom ter armas novas, é bom ter coisas novas. Mas, cara, eles fizeram umas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu simplesmente não consigo acreditar. Eu não acho que faz o menor sentido isso aqui que os caras fizeram. E, sinceramente, esse jogo, pra mim, ele pode morrer. Porque pra chegar nesse ponto, eu acho que tem que acontecer alguma coisa, sabe? E eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Vocês lembram muito bem da situação do mercado negro, né? Que eu já fiz muitos vídeos aqui falando pra vocês. Que é um esquema muito fraudulento, muito escroto que eles estão fazendo. E, manos, o que eles fizeram nessa operação? Eles pegaram aquele sistema do mercado negro e pioraram ele. Eles pegaram um sistema que já era ruim e deixaram 10 vezes pior. Qual que era o problema do mercado negro, né? Você vinha aqui e aí, primeiro, eles colocavam as paradas boas, tudo no final, certo? Nível 100, nível 75, as armas novas. Inclusive, eles estão fazendo isso ainda. Por quê? Pra forçar as pessoas a comprar os itens aqui, né? Então, aí você vinha, comprava as paradas aqui e chegava até o nível 100. Pegava lá a sua arminha, certo? E aí, depois do nível 100, você ia ganhando aquelas reservas. Que é um item de cada coisa da reserva, né? Tipo assim, podia vir qualquer coisa. Uma dancinha, podia vir uma arma da operação passada, essas paradas assim, né? E aí, você ia jogando e você ia upando aqui na operação e você ia upando nos itens, certo? Você ia ganhando mais itens. É um sistema merda? É, mas pelo menos você conseguia as paradas jogando, né? Se você jogasse aí todo dia umas 5 horas por dia, você chegava lá no tier 400, 500, sei lá. E você tinha ganhado aí 300, 400 itens, fora esses aqui da operação, né? Então assim, tem uns caras que jogam muito aí, uns youtubers que jogam muito. Que os caras chegaram nível 500, nível 600 e tantos, entendeu? Só jogando e ganhando item, né? E aí, qual que é o problema? O que aconteceu aqui que é tão grave assim e que eu acho que esse jogo precisa morrer urgentemente, cara? Esse tipo de prática não pode ser apoiado, que é o seguinte. Os caras voltaram com supply drops, certo? Eles voltaram com as caixinhas. O supply drop agora chama estojo de reserva, certo? Que é esse negócio aqui, ó. E aí você tem duas opções. Ou você joga o jogo pra você ir liberando. Mas detalhe, demora muito. É em torno de 2 horas pra mais pra você encher essa barrinha aqui. Pra você ganhar 1 item. 1 item. Esse mesmo 1 item, você ganhava jogando 50 minutos na operação passada. Porque você upava 1 tier e aí você ganhava 1 item, certo? Agora não é 50 minutos. Agora é 2 horas. Detalhe. Esse 1 item, ele pode vir duplicado, certo? Porque aqui não tem nada, nenhuma proteção de duplicado. Você pode tirar até 3 duplicados. Ou seja, você pode jogar 6 horas num dia e você pode tirar o mesmo item duplicado 3 vezes. É possível. Aqui embaixo, 200 code points. Você recebe 3 itens. E aí nessas caixinhas, você pode tirar alguns dos itens da operação passada. E aí o que que acontece? Tem itens nessa operação, tem itens que mostraram no trailer que só tem como você pegar no supply drop, certo? Só tem como você pegar esses itens no supply drop. Não tem nenhuma outra forma. Eles vieram aqui no mercado negro e tiraram os itens que tem depois do 100. Você não pega mais nada depois do 100. Você chega no 100, acabou. O resto dos itens, todos estão dentro de supply drop. Ou seja, pegaram um modelo que já era ruim e pioraram. Um exemplo pra vocês, aquela camuflagem Mastercraft que eles mostraram da Sniper, é uma camuflagem da Outlaw. Você não tem nenhuma outra forma de conseguir essa camuflagem. Nem se você jogar o jogo. Você só consegue ela pegando no supply drops. É, sinceramente, esse modelo já tá tão defasado, tão agressivo, que, cara, eu não acho que a gente tem que suportar um jogo desse, sabe? Eu não acho que a gente tem que apoiar um jogo desse. Quando vão surgindo outros jogos aí com sistemas muito melhores, pega o sistema do Apex, por exemplo. E eu tô fazendo essa comparação porque muita gente, inclusive eu, tá saindo do BO4 pra jogar Apex. Então eu acho que é sim uma comparação muito válida. E aí você pega um jogo que nem o Apex, o jogo já é gratuito, certo? Os caras já não tão ganhando nada em cima do jogo. Só em microtransação, o que eu acho totalmente justo. E aí você pega o supply drop dos caras. Primeiro que você tem todas as chances lá já estampadas na sua cara. Você já sabe tudo que você pode tirar e as chances que você tem de tirar. Segundo que não existe duplicata naquele supply drop. Se você comprar lá 500 caixas, você vai ter todos os itens do jogo. E aí os próximos itens que forem saindo, você abriu uma caixa e você já tira todos. Então assim, o sistema deles é completamente aceitável. E eles ainda tem um sistema de anti-má sorte, que chama. Que a cada 30 caixas é garantido um item lendário, que são os itens melhores do jogo, certo? Então cara, lá eles não tão visando o lucro máximo, saca? Eles fizeram a parada de um jeito que ainda consegue agradar a comunidade. Não é o jeito mais ideal que existe? Não, não é. Supply drop não é a melhor forma que tem pra você lidar com microtransação. Mas cara, o jeito que eles fizeram tá completamente aceitável. E aí você pega um jogo aqui, que nem o BO4. Você paga o jogo base. Você paga o passe, que não vem em nada. Você tem que pagar pra upar no passe, se você quiser as armas. Você tem que pagar as camuflagens. As melhores camuflagens, elas são pagas. Não tem outra forma de você conseguir. Você tem que pagar as roupinhas. E agora você tem que pagar os supply drops. Se você quiser pegar algum item. Por exemplo, se você começou a jogar o jogo agora, nessa season. Você não tem nenhuma chance de conseguir as armas da season passada. A não ser que você compre supply drops. Ou que você dê muita sorte e tire as armas aí jogando durante um mês, sei lá. O que eu acho extremamente improvável. Então assim, gente, começa a acordar pra essas coisas. Porque esse tipo de modelo, a gente não quer ver isso pra frente. A gente não pode deixar isso passar pros próximos jogos. Imagina se o COD de 2019 vem com um modelo parecido com esse. Imagina a merda que não ia ser, cara. E isso que eles fizeram aí de tirar os tiers depois lá do 100. Porque se você chegava aqui no tier 100, você ainda upava mais, ganhava mais coisas, né? Agora você só ganha essas coisas na caixinha. E aí a caixinha você demora duas horas pra você conseguir uma caixinha ou um item. Ou seja, se você for pegar o tempo jogado da pessoa. O Nero fez um cálculo desse aí. Ele fez uma estimativa de um tempo jogado ali durante a operação. E ele comparou da operação passada e dessa operação. E cara, o tanto de itens que você ganha diminuiu bastante. Diminuiu muito. Então eles estão basicamente tirando a chance de você ganhar itens e exigindo que você pague por eles. Entendeu? Só que eles não dão nem opção de você comprar direto. Porque se esse sistema fosse, por exemplo, se fosse pago lá, né? As outras armas lá da season passada, você tem que pagar por elas. Beleza. Cobra lá cinco reais na arma, tá ótimo. Cobra dois reais, sei lá. Um dólar. Cobra um dólar na arma. Dois dólares, saca? Galera ia comprar e aí tudo bem. Você vai lá e compra a arma, né? Se você quiser. Agora desse modelo aqui não. Você compra lá cinquenta caixas, ainda tem chance de você não pegar a arma que você quer. É o mesmo sistema que tinha no BO3. Eles estão implementando aqui no BO4, certo? Isso porque o sistema do BO3 era o pior de todos. Todo mundo sabe que era o pior de todos, cara. E aí o que os caras fazem? Pegam um jogo que estava morrendo por causa de falta de update. Três meses sem fazer update no jogo. E aí os caras pegam o pior modelo que tinha e juntam com o modelo bem ruim que já tinha. E aí virou o pior modelo da história do COD. Esse é, sem sombra de dúvidas, o pior modelo da história do COD. O pior modelo de microtransações. Então, gente, por favor, não apoiem esse modelo. Não gasta COD com isso aqui. Não gasta. Sério. Se você está gostando do jogo, está gostando de jogar, só joga de boa. Pega esses itens que tem aqui até o nível 100 e pronto. Esquece o resto. Não vamos apoiar isso. Não vamos deixar isso ir pra frente. Não vamos deixar isso ir pros próximos jogos. Porque se esse modelo funcionar aqui, se esse modelo for um sucesso, se for muita gente lá comprar os trens, comprar as caixinhas, as chances disso ir pros próximos jogos são bem altas. Então, assim, não apoia isso. Não gasta dinheiro com isso. Por favor, faz esse favor aí pra você e pra comunidade. E passa esse vídeo pra frente. Mostra esse vídeo pra muita gente. Pra mais pessoas entenderem o que que tá acontecendo aqui. Porque, assim, eu acho que muita gente nem entende dessas coisas e nem consegue ver o quanto isso é ruim, beleza? Então, é isso aí. Eu só peço isso aí. A dar essa ajuda aí no vídeo. Compartilha o vídeo. E comenta aí pra mim o que que você acha dessa situação toda. Se você acha que é justo. Se você acha que vale a pena. Vamos ter aí uma discussãozinha sobre o assunto. E é isso aí, manos. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.